Eu sempre tive vontade de fazer um filme, mas eu não tinha um tema ou uma história específica para contar. Até hoje eu não sei se eu encontrei a história do Marcelo ou se foi ela que me encontrou. Um dia eu estava zapeando quando de repente vi o Marcelo Nascimento se fazendo passar por dono da Gol. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Achei engraçada a história do gordinho que enganou um monte de gente numa festa de carnaval em Recife. Quis saber mais. Descobri numa matéria da revista Época que ele já tinha se passado por policial, guitarrista dos engenheiros do Havaí, repórter, olheiro da seleção, entre outras coisas. Fui até Curitiba, onde ele estava preso. Eu nunca tinha passado nem perto de uma cadeia. As minhas pernas tremiam. Quando fiquei cara a cara com o Marcelo, ele estendeu a mão entre as grades para me cumprimentar. Na verdade, isso não aconteceu. E em dezembro de 2003, assinei um contrato com ele para um livro e um filme. Voltei à cadeia no começo de 2004. O Marcelo chegou com cara de bravo e disse... Pensei que você não viesse mais. Eu tava viajando, não deu pra vir antes. Por sua causa, eu cortei cabelo e tô fazendo a barba desde o dia 20 de dezembro. Ficou bom, o cabelo. Você tem ideia do que é falar na prisão que uma coisa vai acontecer e essa coisa não acontece? Eu não tinha a mínima. Todo mundo aqui tá sabendo desse livro. Você não apareceu mais. Já começaram a fazer piada comigo. Eu falei pro delegado que eu só viria depois do ano novo. Ele não te avisou? Você demorou muito. O problema é que agora, no começo do ano, eu recebi uma proposta bem melhor que a tua. De quem? De um cara chamado Roberto. Ele é irmão do Reginaldo Faria. Eles querem fazer um filme sobre a minha história. Segundo o Marcelo, a proposta dos irmãos Faria era muito melhor que a minha. Inclusive eles eram muito melhores que eu. Já tinham feito vários filmes. O Marcelo me passou um celular do Rio pra confirmar a história com o Roberto Faria. Só deu caixa postal. Outras pessoas poderiam ter lido a matéria da época e tido a mesma ideia que eu. Na dúvida, acabei oferecendo pro Marcelo metade do que eu ganhasse com o livro. Quantos anos você tem? 28 na identidade original. 28? Na identidade original. E pro resto? Tem várias. Várias? Várias, várias. 32, 34, 36. Depende. E você nasceu aqui? Não, nasci em Maringá, Paraná. Aí, começando a entrevista, eu perguntei pro Marcelo. Como você faz pra enganar as pessoas, pra convencer? Qual é o truque? Da mesma forma que eu te convenci hoje. Não te convenci hoje. Então, da mesma forma. Você imaginou? Poderia ser mentira. A palavra você não. Não existe, mas seria fácil te convencer. Falando. A primeira vez que o Marcelo apareceu na mídia, ele só tinha seis meses de idade. O Marcelo teve um problema de pele. Uma doença terrível. Ele durou nove anos. Tiraram fotos. Ele tem um livro. No livro das doenças, lá tem uma foto dele cheia de ferida. Daí que eu fui nesse médico homeopata. Ele falou assim, vou dar uma receita pra ele. Daqui dois dias vai começar a secar essa ferida e nunca mais ele vai ter nada. Nunca mais ele teve nada. Com nove anos, acabou o tratamento VIP. E Marcelo passou a ser tratado da mesma forma que os outros quatro irmãos. Na escola, ele estudou no Nacional de Fátima ali. E teve um ano que os professores falaram que se ele estudasse lá o ano que vem, eles não davam aula. Ele não conseguia ficar em sala de aula. Era muito pouco pra ele. A professora passava uma lição, eu terminava rápido e aí ficava azucarinhando os outros. Ele não acabou a quinta série. Em 84, seus pais se separaram. E Marcelo foi passar o Natal com o pai numa fazenda em Rondônia. A gente estava na fazenda, deu um ataque no coração dele, no infarto. Ele morreu a caminho do hospital ainda. Meu pai não teve tempo de ver essas coisas erradas aí. Que, infelizmente, ele não viu e infelizmente ele morreu. Talvez se ele não tivesse morrido, não estaria aqui, né? Eu acho que a morte dele teve alguma coisa a ver com a minha decisão, assim, de querer sair pro mundo, conhecer o mundo. Ele resolveu viajar, mas não tinha dinheiro pra pagar. Descobriu que se fazer passar por sobrinho de dono de companhia de ônibus, abria portas. Eu sempre tive essas coisas, assim, de querer ir pra algum lugar. E muitas vezes nem falei com a minha mãe. Eu pegava e ia. Sem dinheiro, sem nada. Tinha uma empresa de ônibus aqui no Paraná, que chama Pluma. Eu queria ir pra Porto Alegre. Eu cheguei na rodoviária, perguntei no guichê o nome do dono da empresa. Ele falou o nome do dono da empresa. Eu cheguei lá e falei que era sobrinho dele. Entrei no ônibus, fui, fiquei hospedado na empresa. Três dias depois caiu, né? Os caras descobriram que eu não era filho do dono da empresa. Os caras quase me bateram lá, me mandaram de volta. Aos 16 anos, começou a frequentar uma delegacia com um primo que era policial. Começou a fazer amizade com policiais civis. Daí vivia nas delegacias, conhecia todo mundo, conhecia o Marcelo. Daí ele ia na delegacia, passava a noite com os policiais civis lá, mandava buscar pizza, sabe? Aprendia tudo. Em menos de um mês, eu já fazia relatório, sentava na máquina, fazia. Assinava réplica, recibo de preso. Em pouco tempo, aprendeu o jeito dos policiais falarem e o abecedário fonético, que é o mesmo usado em aviação. Sonhava em ser policial, mas perdeu a vontade quando viu que os acertos com a polícia eram comuns na cadeia. Ali foi uma decepção muito grande. E aí eu vi que os caras não tinham o ideal, assim, né? Ficou entediado e decidiu passar uns dias na praia. A verdade é que eu queria ir pra praia e não tinha lugar pra ficar na praia, né? Falei, pô, vou ficar na delegacia. Aí o policial que trabalhava lá era um policial calça curta, né? Aquele que não é policial de fato. E existe um grupo de elite da polícia civil no Paraná, respeitado até esse grupo, que chama Grupo Tigre. Eu sabendo que esses policiais são encapuzados e que ninguém conhece a identidade deles, eu fui até a delegacia de Ipanema. E falei, olha, sou policial do Grupo Tigre, vou ficar na Operação Praia, só que eu vim antes, fazer um levantamento aí de como é que tá as coisas e tal. Eu trabalhava no Grupo Tigre na época, que é o grupo de elite da polícia civil, que é um grupo anti-sequestro. E eu tava passando pelo corredor e um escrivão me chamou e perguntou se eu conhecia fulano, que seria um policial, né, o Marco. E eu falei que sim. E dizia que esse policial estava lá embaixo trabalhando numa operação praia. Entramos em contato com o policial, que ele usava o nome do policial. O policial já sabia, olha, tem alguém se passando por mim. O Malucelli é um policial que tem muita fama no Paraná, sim, um policial ou matador, né, tirador. E aí como o cara era calça curta, não sabia de nada, só ouviu falar do Malucelli, ele falou, não, sou o Malucelli. Sou irmão do Malucelli, sou o Malucelli também. E aí fiquei na praia, lá com a viatura, eu dava um rolê de viatura assim pra baixo. Ele chegava no supermercado, pelas histórias que a gente conta, olha, estamos na delegacia, sou à disposição, qual que é o horário que você tem problema, quem te passa com a viatura aqui e tal. Então ele fazia relações públicas da polícia. Eles diziam, olha, o negócio é o seguinte, sábado vamos fazer uma churrascada aqui, como vocês me acolheram bem, forminha a conta. Ele ia lá no mercado, pendurava as compras que ele fazia no açougue, pendurava, comprava tudo, olha, tomo na delegacia, no final da operação, vamos acertar com vocês, estava tudo bem. Levava carne, levava cerveja, fazia festa lá e dava festa com os policiais, o que criava mais um vínculo de amizade com o pessoal da delegacia. Eu era o chefe da delegacia, só tinha ele, policial de carreira, entre aspas, né? O que você fazia no seu dia a dia? Nada, não tinha movimento nenhum na delegacia. Nada? Como você fazia umas churrascadas? Ah, não, churrascada eu sempre fazia. Um dos métodos, vamos dizer assim, que, ah, se você chegasse, você trabalha onde? Ah, eu trabalho no Grupo Tigre, vamos pegar um exemplo. Quem que é o delegado lá? Se você não trabalha lá ou se você não conhece, você não vai saber. Ele sabia. E o policial tal, não, não tá mais lá, já saiu, tá em tal lugar. Ele chegou a efetuar algumas prisões, até na reportagem da época saiu alguns relatos dele, né, que ele fez abordagens, prendeu traficantes. Fiz uma prisão, prendi um quilo de maconha. Parecia que não existia o medo, porque o nome do policial que ele usou é um nome muito forte. E ele sabia disso. Tinha uma delegacia no Pontal do Sul, que teve um homicídio, e um policial de lá, que era um policial de carreira, tava precisando de apoio. Aí ele ligou pra delegacia de Ipanema. Aí fui eu e esse policial caçacurto. E eu fui com uma carabina enorme, né, que era a arma da delegacia. Cheguei na delegacia, os caras pegaram e falaram, pô, você é policial que você tá com essa carabina e tal, e eu falei, pô, eu sou o Mano Sérgio. Ela falou, não, o senhor não é o Mano Sérgio. Eu falei, não, eu sou o irmão do Mano Sérgio. Ele falou, não, o Mano Sérgio queimou na polícia. Pô, é isso, Mano Sérgio, é o irmão do Sérgio da minha turma, pô. Aí já caiu a farsa ali, ele já tomou a carabina da minha mão. O policial foi junto na época da prisão e ele, ô, como é que tá? Parece que conhecia o policial até, ou pelo menos de vista e tal. Pois é, até pediu desculpa ao policial, alguma coisa assim. E aí elogiou o serviço do policial na época. Ele falou, olha, eu me passei por você porque você é o melhor. Na época até foi bom, que durante um tempo eu não aprontei mais nada, não. O susto foi grande. Mas o Mano Sérgio veio brincando de boleta russa comigo, viagem inteira. No jornal daqui saiu uma charge, assim, engraçadíssima, que era um policial da Tiga e deu um marcelo com estilinho aqui embaixo, assim. Menor, da batida na praia e tal. Depois disso, não parou mais. Se fez passar por repórter da MTV. Entrevistei o Luiz Henrique da Silveira e o Carlinhos de Jesus. Fez uma campanha para ajudar uma menina doente na Paraíba. Fui lá e fiz uma matéria com o vice-prefeito e com a prefeita. Aí lançamos uma campanha. Eles lançaram uma campanha lá do Nade de São João. Uma casa noturna lá que chama Classic Hall. Dois dias lá, a entrada era revertida para ajudar essa menina nas despesas. Para ela poder viajar. Ela regadou mais do que ela precisava. Olheiro da seleção. E ele foi para Londrina e se passou por olheiro da seleção brasileira. Ele disse que era olheiro do Parreira. Aí o prefeito de Cascavel estava no hotel. Ele falou, não, está tendo jogos abertos em Cascavel. Você tem que ir para lá e tal. Você vê lá, tem um monte de atleta lá. Quando eu cheguei lá, foi uma festa. Levada, apresentaram. Estava dando autógrafo lá com olheiro da seleção. A prefeitura bancando tudo. DJ Marcelo Catito. Aquela isolamento, assim, o Marcelo entrando com vários dançarinos atrás, com seguranças. Era o DJ Marcelo Catito. Tocou, fez o show. O Marcelo viajou o Paraná quase todo. Dava entrevista nas rádios com o DJ Marcelo Catito. E também, bom, excelente. Aclamar, disse. Aí falou que estava vendendo umas ações da Transamérica, daí foi pego. Se passou por uma série de músicos. Ninguém vê a cara do baterista. Aí cheguei no hotel e falei, ó, sou baterista do Nenhum de Nós e tal. Um BMW, dinheiro. Até autógrafo já valendo. Eu saí na cidade para ver onde que eram as baladas, a noite certinho, o lugar, o coração, né? Eu agito. E tal, ah, o empresário do Nenhum de Nós, da banda do Nenhum de Nós. É que os meus meninos estão aí e tal, o baterista, o tecladista, o engenheiro de som e tal. E para reservar um lugar VIP para eles aí e tal. E o Marcelo chegava para você e falava, você vai ser engenheiro de som? É, é. Você vai passar qualquer coisa, você é engenheiro de som. Ô Luiz, você é o tecladista e tal. Aí me colocavam num lugar reservado lá, assim. Meu irmão ficou bobo com aquilo. Tem um amigo meu que trabalhava com produção de show aqui em Curitiba. Esse meu amigo estava fazendo um show num lugar aqui que se chama Pedreira Paulo Leminski. Nesse dia eram Mamonas Assassinas, Engenheiros do Havaí e Faróis Acesos. Eu fiquei responsável por ficar com a Havan que ia buscar o Engenheiro do Havaí no hotel. Logo depois do show, Humberto Gessen, ele que é o vocalista, saiu na Havan sozinho, foi para o hotel. E aí o resto da banda queriam ir para algum lugar. Aí eu falei, ó, hoje vai ter o Toscana aberto. Uma das coisas que eu faço é cantar, canto bem, sei cantar, legal. E pedindo para o pessoal do Engenheiro do Havaí dar uma canja. Eles foram dar canja, não, mas quem vai cantar? Eu falei, eu canto. Eu era fã do Engenheiro do Havaí, sabia todas as músicas. Só você vai cantar, mas canta bem? Eu falei, ah, meu, vamos ver, né? E aí ele pediu para vocês, ele falou assim, ah, posso cantar, vocês já convidaram? Não, era natural, parecia que ele era do grupo, assim, entendeu? Era muito natural, ele era um amigo nosso, não era um motorista. O motorista te leva e fica esperando, né? Ele entrava junto em tudo que era lugar. E fui lá e cantei com eles. Eles tiraram um monte de foto lá de o Engenheiro do Havaí. Uma coisa que não é normal acontecer na vida de alguém, né? Você lembra qual foi a música que ele cantou nesse bar aí? Eu acho que foi o Era Um Garoto, né? Que era o maior sucesso do Engenheiros, né? E a gente sempre tinha que tocar aquilo. Era um garoto e como ele amava os Beatles e os Rolling Stones. Ele cantou bem. Ele, além de tudo, cantava, né? Ele canta muito bem. Muito bem. Ele canta o Zé Ramalho, sabe? Eu sou fã, assim, do U2. Gosto do Bono Vox. Até quando eu canto, indico a Rosélia, as minhas coisas dele. Você não vai fazer um pedacinho aí. E ele nunca pensou em ser cantor? Mas eu não sei. Acho que cantor não dá dinheiro. Que é coisa que é de dinheiro. Logo depois, fui para Balneário Camboriú. Aí, para entrar num lugar, eu era meio parecido com o Ricardo Rony. E você era parecido com ele naquela época? Até hoje, eu acho que não sou, né? Não é que eu era parecido com o Ricardo Rony. O Ricardo Rony, ele era meio encorpado. E na foto do disco, ele estava com chapéu. Então, chegou um Ricardo Rony, ele ou não, né? Aí, eu falei para o dono do lugar. Não, eu sou guitarrista do Engenheiro da Bahia. O cara fez o maior estardalhaço. Fazia fila, aprendia autógrafo, né? A mulher, ele dava autógrafo. Quando eu estava lá nesse lugar, que se chamava Big Bullying, o amigo do dono, era o dono de uma construtora. Aí, ele falou, pô, o Márcio Santos, aquele jogador de futebol, tem casa aqui. Você não compra uma casa aqui e tal? Eu falei, ó, comprar uma casa, eu não quero. Queria comprar uma cobertura. Eu falei, pô, tem uma cobertura aqui para vender. No outro dia, eu fui com ele. Só que ele queria que eu fizesse propaganda do prédio para ele. Cara, você imagina o que foi, né? Tinha jornal lá, tudo, né? Daí, esses engenheiros da Bahia, vai comprar uma cobertura aqui, né? Eu fui de bermuda e chineiro de dedo. Só que naquele dia, tarde, eu fui preso. Aí não chegou a ser essas fotos no jornal, mas ele já tinha tirado as fotos para mostrar. Aos 18 anos, foi para o exército. Já chegou inventando que era lutador de jiu-jitsu para não ter que fazer exercício. Eu liguei para o comandante da companhia, onde eu ia servir, que chamava o Tenente Henrique. E aí, eu liguei para o QG e descobri o nome de um major, Major Ariel. Aí, eu liguei para esse Tenente Henrique e falei, Henrique, Major Ariel, tal. Eu falei, ô, Major, tudo bem? Então, mas nenhum cara se conhecia. Eu falei, ó, cara, tem um cara aí, o Marcelo da Rocha. Esse cara tem que servir, porque ele é atleta e campeão brasileiro de jiu-jitsu. Tem que deixar esse cara no exército. Só que ele deve estar machucado, aí que ele treina e tal. Ele falou, não, não, você pode ficar despreocupado. Aí, eu peguei e fui para o quartel, né? Cheguei no quartel, ó, você pode ficar com o pé para cima ali. Você não vai fazer nada. Não vá se machucar, que a gente sabe que você tem um campeonato pela frente. Você vai representar o exército, né? Aí, todos meus companheiros carregando uns armarião pesados. E o pé para cima lá, fala, porra, não dá para me ajudar vocês. Mas Marcelo nunca chegou a lutar no campeonato brasileiro. Antes disso, ele vendeu as motos do exército. Conheci um pessoal através do meu cunhado. Pessoal que tinha moto Harley-Davidson, gostava do Harley-Davidson. E a PE, Polícia do Exército, tem Harley-Davidson. O cara fala, pô, não sabe quando vai ter um leilão no exército e tal. Eu falei, puta, eu não sei. Pô, a gente sempre compra a moto Harley-Davidson do exército, ó. Me deram a ideia. Aí eu fui no QG, que é o quartel general do exército aqui. E liguei para um pessoal de Harley-Davidson, de Santa Catarina. Falei, ó, sou oficial do exército, estou ligando para vocês que vai ter umas motos aqui que vão para leilão. E eu estou ligando para vocês antes para saber se vocês não querem comprar. Os caras falaram, não, não, pô, estamos indo para aí. Fui no QG com eles, entrei lá com um argumento, falei, ó, vou levar esse pessoal aqui para ver as motos lá. Fui fardado como oficial, o cara da guarda falou, não, pode ir lá, tenente. Fui com eles, entrei no galpão onde estavam as motos Harley-Davidson, falei, ó, que vai vender essas duas aqui. Acabei vendendo duas Harley-Davidson para os caras. E os caras no outro dia chegaram lá para buscar Harley-Davidson e acabaram, os caras da guarda falaram, ó, aqui Harley-Davidson você veio buscar? Não, comprei no leilão aí, vim ontem com o cara aí. Fui, não, aqui não tem Harley-Davidson nenhuma venda, não. A família do Marcelo morava ao lado de um aeroclube e voar era um de seus sonhos. Sempre fui meio rato de aeroclube, assim, então eu conhecia todo mundo. Desde os 14 anos por aí, eu sempre voava junto com os caras lá. Passava o avião, esse é o tal, 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 esse é o tal, 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 tal. Ele lia manual de voo e ele pegava, ele ia, porque eu morei ali na Vila dos Sargentos, do lado do aeroclube. Então, de certo, ele ia lá e com a lábia que ele tinha, ele andava de avião, de helicóptero. Tinha a Escola Paranaense de Aviação do Luíde, e aí o Luíde ia dar voo de instrução, eu ia junto também. Eu era chato. Não era chato, eu perturbava. Tanto que o meu apelido era Rayovac, né, não acabava o apelido. Ele estava louco pra ir voar. Aí eu conheci um pessoal, que eu não vou citar o nome aqui, e esse pessoal se propôs a pagar esse curso de aviação. Nem pagar, me levava pra fazer a prova. E desde que eu voasse pra eles um tempo, de graça, e sem fazer muita pergunta, né. Na verdade, eu não passei na prova do DSC, né. Com o nome de Marcelo Semendoa Rocha, não. Não reprovei. Mas eu voava. Até hoje o meu pai não acredita que ele pilota. Ai, tá assim. Quando você descobriram que ele era piloto? Quando ele... Quando deu uma presença. Quando, na coisa do Maurício. Não, você já sabia. Não, ele dizia assim, é piloto, mas eu já não sabia. Foi confirmado. Foi? Foi. Como? Nós confirmamos o brevê. Vocês confirmaram? Confirmamos. Ele é piloto, comercial, profissional. Ah, você quer ver umas carteiras falsas? Quero. Vou te mostrar a minha carteira pra não pagar passagem de avião. Peraí, vamos mostrar aqui. Caio Roberto. Claro. Inspetor de voo. Você tá voando com essa agora? Não, essa aqui é uma carteira do DSC. Ah. Departamento de Aviação Civil. É idêntica. Aqui os checadores de voo usam. E onde você arrumou essa aí? Ah, segredo, né. Se contar, todo mundo vai fazer. Tem a outra aqui. De comandante. Que é essa. Ups. Aerojet. Qual que é o nome? Caio Roberto também? Caio Roberto o quê? Caio Roberto de Paula Cortez. Pra pagar o brevê, começou a fazer voos de contrabando. Eu aterrissava numa pista que ficava no quilômetro 5, dentro do Paraguai. Em Foz do Iguaçu, no aeroporto do Jair. Aí vinha de tudo. Arma, uísque, equipamento eletrônico. O estágio, né, que você faz no contrabando. Você ir pra droga, né. A questão é você receber a proposta. Né, quando... Todo homem tem seu preço, né. Na fronteira, esse preço é a metade. O Marcelo me falou sobre o patrão dele. O patrão é, dentro do crime, a pessoa que eu respeito e ele quem diz o que eu faço ou não. O meu patrão sempre foi um cara que ele, eu não sei, acho que ele admira. Alguma das coisas que eu fiz, eu fiz até pra mostrar pra ele. Ele gosta muito, ele me tem como um filho dele. E eu tenho uma admiração pra ele como se fosse um pai. Você imagina um cara mau, tudo. Totalmente ao contrário. A coisa que ele mais adora é receber visita. Não sabe o que faz pra tratar bem. Sabe? Então, às vezes faz uma imagem, pô... É lógico que se ele fizer assim, cai quem ele quiser, né. Mas senão você não corre perigo. Você corre perigo se você fizer um filme e não botar um personagem dele lá, né. Tem que botar o personagem dele. A gente muda logo, mas tem que ter ele lá. Do mesmo jeito. Com a varinha na mão, sentadinho na cadeira de balança. Mas assim, nossa, tem uma vez que eu tava com o meu patrão e... A gente tava em Campo Grande, no Mato Grosso. E aí, a gente levantou no outro dia de manhã. A gente tomou um café da manhã e ele tava com pressa. Ele falou, pô, arruma tudo as coisas, vambora, 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 vambora. Antes de chegar no aeroporto, ele tinha uma Kombi vendendo guarapa, calda de cana. Ele comprou dois, eu tomei um, ele tomou outro. Nossa, aquilo deu uma reviravolta no meu estômago, né. Mas como era pertinho, eu falei, pô, 40 minutos de voo, tá bem tranquilo. Quando eu decolei o avião, eu já tinha, acho que voado uns 20 minutos. Nossa, aquilo começou. E eu comecei a ficar palha. Daí ele olhava pra mim, eu falei, meu, eu preciso descer, vou achar um lugar pra mim descer, porque senão, pô, eu vou defecar aqui dentro mesmo. E, pô, ele tinha refeito o estofamento do avião, tudo, de zero, né. Não, se você fizer aqui dentro do avião, eu vou te matar. Eu falei, pô, mas o que que eu faço aqui? Eu tenho que descer, cara. Ele falou, não, estamos chegando, não chegando, não está chegando nada. Falta 20 minutos de voo, não vou aguentar, não. Então, o negócio começou a apertar, apertar, eu fui descer no avião. Fui descer, fui descer, vi uma pista na frente, olha, tem um monte de pista de fazenda. Aí desci numa pista. Já desci, mas nem bem travei o avião. Já abri a porta, pulei por cima dele. Já fui do lado, assim, baixei. Aí estava vindo a caminhonete do dono da fazenda, caseiro lá. Veio a caminhonete com os caras, tudo com, o que é isso? Rifle em cima, né. Aí eu olhando, assim, por baixo da rada, eu falava pra ele, pô, fala pros caras pararem lá que eu só tô cagando aqui, né. Aí ele fazia assim com a mão, para aí, para aí que ele tá cagando aqui só. Como piloto do narcotráfico, Marcelo enganou o departamento de entorpecentes americano. Na divisa da Bolívia tem o helicóptero, o DER, que eles exigiam a fronteira, para que os aviões dos narcotraficantes não passem por ali. Eles têm um avião que se chama Marrana. Esse avião, ele fica no ar praticamente todo o tempo, assim. Ele só desce, reabastece e já sobe. Na Bolívia tem um barco, que é um barco de duas gêmeas. E eu sempre fui muito respeitado nesse ramo do crime, aviação para o narcotráfico. E chegou um cara daqui do Brasil, ele queria passar a droga, mas ele tava com medo de passar por causa do helicóptero. Não por causa do Marrana, porque o Marrana já ia estar no chão. Mas o Marrana descia para avastecir, o helicóptero subia. E ele ficou com medo de deixar o avião dele atravessar com droga, porque o DER derruba mesmo. Um tempo atrás, um mês e pouco, dois meses antes disso, os traficantes dali tinham ameaçado o pessoal do DER para tirar a base dali. Se não tirasse a base dali, eles iam comprar um avião caça para derrubar os helicópteros. Então ficou aquele buchicho no ar. Aí eu falei, olha, cara, você me dá 50 mil, eu faço os seus aviões passarem. Tem um amigo nosso que tem um jatinho, um saiteixo, biturbina, e as turbinas dele ficam lá atrás. Aí eu levei esse jato para dentro da Bolívia e mandei pintar o jato todo de tinta preta. Tiramos o compressor da turbina para sair a país, dar o PC, que é o pós-combustão. E aí combinei com o piloto do cara, olha, você vai ficar na pista, alinhado para decolar, e assim que eu chamar você em tal frequência de rádio, você pode levantar voo e atravessar. E botei um coiote. O coiote é o que a gente chama o cara que fica no mato, escondido, perto da base do DER, olhando para ver se o helicóptero está no chão. O cara avisou que o helicóptero estava no chão, eu decolei com a saída de noite, passando em cima da base do DER. Como ele estava sem o compressor da turbina, ele estava mais barulhento e saindo naquela labareda para trás, e voando com uma turbina só. Então nós passamos dando um rasante na base, eles acharam, pronto, os traficantes compraram o caso para derrubar nós. Não subiram o helicóptero, nisso o cara atravessou. O cara atravessou a pista e foi embora. Ganha grana e isso é antigo, eu mandei pintar uma grana de novo. Marcelo ficou visado e quase foi morto no Paraguai. Não sei se você sabe o apelido é Ferrari. É, o apelido é Ferrari, no crime é Ferrari, ninguém conhece o Marcelo. Porque eu andava com um boné escrito Ferrari. Então quando eu ia na refinaria buscar cocaína para transportar até o comprador, os bolivianos só sabiam que era Ferrari por causa do boné. E na época eu tinha um mapageiro, e eu atravessei a fronteira seca, e quando eu fiz uma curva perto também de Salto Guairá, aí a Goffi me abordou, e a Goffi mata bastante. E a Goffi falou, ah, você tem uma descrição de um cara, tem o teu carro, teu corpo, que é piloto. Ele olhou minha carteira, tinha carteira falsa de piloto, né, com outro nome. Aí ele falou, ah, você é piloto. Mas esse cara, o apelido dele é Ferrari. Se o apelido é Ferrari, eu falei, não. Não tem apelido, não. Trabalho com aviação agrícola aí na Fazenda Santa Maria aí. Ah, vamos mandar uma geral no teu carro. Ele deu a geral para ele abrir o porta-luvo, ele viu o boné da Ferrari. Que engraçado esse boné da Ferrari. Aí ele me levou para um ato, que um dia eu tinha certeza que ia morrer. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, pô, eu sou Ferrari. Pô, vai me matar por quê? Tenho cara de ladrão, viu? Não, não, a gente já matou o inocente também. Falei, não, pelo amor de Deus, cara. Falou, tem três filhos para criar aí. Aí eu comecei a chorar. Meu, o que é isso, cara? Se eu me matar, você está doido? Isso com o sotaque de baiano? Aham. Chorando e com o... Não, sotaque de baiano, entendeu? Vai maluco, vai fazer isso com o quê? Lá de Barreiras da Bahia, sua pilota aí, pulveriza o soja. Aí ele pegou e encostou a pistola aqui na minha cabeça, que assim, mandou eu deitar no chão. Ele deu dois tiros lá, né? Passou do lado, assim. Aí ele encostou a pistola. Ó, cara, se for mentira tua, eu vou te matar um dia. Você não vai morrer agora, não. E ele é uma pessoa religiosa? De ir, de frequentar, não, mas ele sempre está com o rosáriozinho dele. Porque uma vez eu falei assim pra ele, Marcelo, você vai ficar preso tanto tempo, por que você não lê a Bíblia? Não decora a Bíblia, não sai daí, vai fundar uma igreja no interior que você fica rico. Ele falou, credo, mãe, em brincar com a palavra de Deus. Credo, mãe, em brincar com a palavra de Deus. Ah, em brincar com o próximo e lograr, tá certo, né? Marcelo fez um voo onde transportou 180 quilos de cocaína. Quase foi pego. Depois de todos esses sustos, achou que estava na hora de curtir um pouco. Foi quando soube do Recifolia, um carnaval fora de época que aconteceria em Recife. Esse Recifolia foi o melhor evento que já teve, porque tinha muita gente legal, muita gente bonita. A estrutura física do evento, a infraestrutura era maravilhosa. Eu estava em Recife entregando as camisas todas e aí chegou esse cara com dois seguranças falando que era o Henrique Constantino. Eu liguei para a secretária do Júnior, aí eu falei, eu disse, ó, tem um cara aqui, eu estou sendo patrocinado pela Gol aqui no Recifolia, e tem um cara dizendo que é o Henrique Constantino. Eu não conheço o Henrique Constantino, só conheço o Joaquim e o Júnior. Existe o Henrique Constantino? Ela fez, existe, é o irmão deles. Eu disse, é... Bom, mas tem um cara aqui chamado Henrique Constantino, chegou com dois seguranças, e eu queria me informar se é ele. Ela fez, olha, ele estava aí, eu não sei se ele ainda está. Eu disse, então você procura ver se ele está, ou se é ele que está aqui, querendo ir para a festa, porque eu vou entregar uma camisa para ele, eu quero saber quem é essa pessoa que está entrando no camarote. Todo mundo que entra no camarote eu conheço. Aí ela falou, tudo bem, então eu te ligo de volta. E deixei meu telefone, ela não me ligou, eu mandei no outro dia levar a camisa para ele. Eu estava conversando com os amigos e veio um cara, me abordou, um cara estava com um copo de uísque na mão, cigarro na outra mão. Seguranças e uma secretária do lado. Passou o cigarro para cá, bateu nas minhas costas. Ouvi falar muito bem de você. A minha assessoria estava atrás de você, mas não encontraram, eu queria contratá-lo para uma... Não sei se ele falou para uma campanha, eu não lembro direito. Aí eu, pô, tudo bom, ele falou. Me deu o cartão. Henrique Constantino. Gol, linhas aéreas. Eu falei, pô, que bom, né? E um cara bacana, simples, está aqui e tal, está querendo entrar nesse meio. Na minha primeira novela, assim, fui contratado por um prazo pequeno e aí com sucesso fui contratado por seis anos. Exatamente no dia 11 de novembro de 2001 acabou esse contrato de seis anos. Então o mundo cai, né? Você fala, pô, e agora? O que eu vou fazer? E eu estava nesse momento. Estava lá naquele evento, com aquele glamour todo, mas a minha cabeça não estava... Eu estava lá curtindo, era a opção que eu tinha, eu tinha sido convidado. Eu nunca vi um evento com modelos lindos, escolhidos a dedo, do Rio Grande do Sul e do Santa Catarina, um Boeing. São Paulo, outro Boeing, só de mulheres. Rio de Janeiro, outro Boeing, só de mulheres. O avião da Gol para chegar em Recife, ele faz várias escalas. Então, muita gente chegou reclamando, chegou aquela Nutri, não sei o quê. E aí eu disse, quer reclamar? Vocês vêm de graça, vêm tudo, não paga nada, tem hotel, tem tudo, vocês estão reclamando ainda? Então fala com o cara da Gol, tá ali, ó, é aquilo ali. Então a crítica era em cima da tal da barra de Nutri. Da Gol, que a Gol serve a barra de Nutri. Falavam, eles vieram reclamar. Ai, nossa, todo mundo. Na volta vocês vão voltar tomando champanhe, então. Mas não voltaram, voltaram tomando água mineral. E só foi aceito porque era o dono da Gol, porque ali tratava-se da fina flor, da creme de la creme, da futilidade. Entendeu? Então, onde é a futilidade, quem não tem a barriguinha, quem não tá sarado, quem não tá com o Rolex, quem não tá com o Breitling, quem não tá com, sabe, aquela imbecilidade da podridão, da zuseidade? Então, ele era automaticamente rejeitado já, na largada. Eu cheguei lá, assim, que ninguém nem olhava pro meu lado, né? Foi os caras sabendo que eu era dono da Gol, né? Nossa Senhora, aí caiu no... O Mauro? O Mauro, o Mauro Júnior. Ele te conheceu? Então, quando eu entrei no camarim, nesse camarote, o Mauro Júnior já tava lá. Eu passei por ele e falei, ô, tudo bem, ô Maurinho? Mas ele nem olhou pra mim, nem olhou, não dirigiu nenhum olhar, sabe? Se não me engano, até deu uma bufada, assim, né? Aí eu fui pra lá, peguei um whisky, um fly horse e voltei. Quando eu voltei, eu vi a assessora dele falando pra ele, sou o dono da Gol. Aí ele veio, ô, meu amigo, como é que você tá? Me abraçou, pô, desculpa, eu não tinha te reconhecido, aqui é muita gente e tal. O caso do Marcelo, as pessoas costumam me dizer que foi a minha gafe, não do ano, mas a gafe de toda a minha carreira. Na verdade, não foi uma gafe. Quer dizer, eu fui iludido por ele como todos em Recife foram. Eu diria Recife inteira. Foi enganada pelo gênio que é esse rapaz, o Marcelo. Aquela cena tumultuada, carnaval, todo mundo alegre, né? Meio bebum já. Então, todo mundo muito excitado, né? Aquela coisa. E aí, uma hora eu vi uma cena hilária que era alguém falando Ah, o cara ali, o dono da Gol, vamos ali, vamos passar de helicóptero. Que cara é? Alguém apontou. Aí eu falei, ah, mas não é mesmo. Eu conheço muito o dono da Gol. Aliás, conheço a família inteira, ele não é dessa família de jeito nenhum. A galera já sorrindo, fazendo foto com o cara. Ali, eu ficava olhando e pensando, gente, que larga. Essas pessoas estão pagando um mico que elas não podem imaginar. Tinha um cara que era padrinho do Henrique Constantino, olha. Tinha? Tinha, tinha, tinha. E esse cara também não falou nada? Não, ele falou, pô, meu, muito engraçado você tá falando aqui. Eu falei, não, eu falei que sou o Henrique, falei que sou o Henrique, não falei que sou o Henrique Constantino, não. Pô, eu sou padrinho do Henrique, vou contar pra ele, vou dar risada disso aí. No dia seguinte, o primeiro evento foi na quinta, na sexta-feira e no sábado e no domingo, teria um almoço. Se você tá num evento desse e tal, você vai querer pegar praia, né? Não é só noite. Todo mundo, todos os 500 convidados, indo, claro, de ônibus, vans. Todo mundo foi de van pra festa, eu fui de helicóptero? Eles já perceberam, né? Ele já na quinta, no primeiro dia, já escalou quem iria no almoço com ele. Eu e o Mourinho Júlio. Tudo se encaixava pra ele, entendeu? Daqui a pouco o cara tava voando de helicóptero, sem eu falar nada. É tudo encaixando. Você fez uma acrobacia? É, o piloto falou que ele saiu fazendo aulas. A acrobacia com helicóptero e com avião eu sempre gostei de fazer. Com gente olhando aí, é melhor ainda. Quando a gente chegou, pousou o helicóptero, a gente se dirigiu, eu, o Amaury, ele e tal. E aí o Amaury foi sentar ali numa cadeira e tal, pertinho onde tava todo mundo. Ele ficou isolado, ali ele deu uma tremida e ficou resolvendo. Ele ficou o tempo todo caminhando com os celulares, ao ponto das pessoas falarem, pô, olha lá, o que que adianta, cara? Tem dinheiro pra caramba, não sabe viver. Uma menina tinha que ir pra São Paulo, já tinha compromisso e queria voltar às 5 horas da tarde. Tinha um voo às 5 horas da tarde. Aí os caras falaram, pô, você pode fazer alguma coisa? Pô, você é o dono da empresa. Eu tinha que tomar uma postura ali, que eu fiz. Liguei pra empresa. Ou de verdade, você não tava fingindo? Não, não, não. Ligaram pra mim. Se eu não me engano, o Ed Sá ligou do celular dele. Eu falei, quem que tá falando? Não me lembro o nome do cara mais também, mas o cara tipo falou, é o Manuel. Eu falei, Manuel, aqui é o Henrique, tudo bem? Eu falei, ô, doutor Henrique, tô sabendo que o senhor tá aqui no Recife, tá festando bastante. Eu falei, tô. Ó, tem uma menina aí que precisa embarcar no voo das 17. Ah, é, mas não tem vaga. Eu falei, dá um jeito, põe ela, existe. Na cabine do Boeing. Um banco sobressalente, que fica aí no meio dos dois pilotos, que chama Jump Station. Aí eu falei, não, bota ela na cabine no Jump. Ela falou, não, tudo bem. E a menina foi na cabine. Quando eu entrei, depois desse ocorrido, que ela viajou à tarde, quando eu entrei à noite no camarote, faltou me carregar no colo. Nossa, a menina te agradeceu muito e tal. Porra, obrigado, meu. E aí todo mundo que tava com passagem atrasada, eu falei, ó, recebe todo mundo aí. Quem for no meu nome, pode receber. Ele era o rei da festa. O rei da cocada. Ele fez um strike, assim, em cima dessas pessoas que são um pouco interessadas no que os outros têm, né? Eu acho que ele ficou, ele virou um pouco, ele virou, o sapo virou um príncipe. Sempre tem um poderoso ali querendo tirar onda, e aí fica todo mundo bajulando, né? Essa cena é típica. Eu mexo, acho, com a ambição das pessoas, mas eu não sou ambicioso, não. Eu vi alguns falar que era muito amigo dele há muito tempo. Eu achava até engraçado porque, realmente, eu não conhecia o cara, né? Não sabia se é onde ele se relacionava, com quem ele se relacionava. Mas, assim, eu sabia que aquela pessoa que tava falando aquilo não era verdade. O Marcelo, ele é muito bom de conversa com homens e falando de negócios e tal, mas com mulher ele não tem a mesma desenvoltura. E eu comecei a fazer o filme dele mais do que o necessário, entendeu? Pras mulheres, eu comecei a falar dele como um cara bacana pra tentar retribui-lo. Então, virou uma relação já de amizade, um sentimento em cima de toda essa futilidade, uma coisa mais nobre. Eu vi uma cena que era uma menininha, assim, bonitinha, sei lá, uma atriz, novata, alguma coisa assim, meio que já quase caindo na conversa do cara. E eu, caramba, não acredito que essa menina vai dar pro cara errado, sem saber. E sabendo que você namorou uma... Nossa, não fala isso, menina. Nossa, ela me... Desliz, se a Jane ficasse sabendo disso. Não, ela que me falou. Ela falou... Ela me falou. Não, mas eu desmenti. Se é mentira, eu nego até o final isso. Nego até a morte. Como ele ficou muito exposto a mim, eu percebi diversas coisas. Eu até sacanei ele. Falei, porra, cara, esse perfume aí, caramba. Dá um jeito nisso. Ainda brinquei quando eu já estava mais íntimo, assim, com uma amiga minha, falando, pô, olha aqui, não é verdade esse perfume do cara? Fala aí você, esse perfume. Ele ficou comigo o tempo todo, demonstrando uma grande simpatia por mim, dizendo que o pai dele, Constantino, queria, inclusive, marcar um almoço comigo na semana subsequente em São Paulo, porque tinha os maiores interesses em patrocinar o meu programa. Aí ele ligou para o pai dele, pai, vamos almoçar com a Mauri quinta-feira no, onde foi? Aqui no Fasano. Está marcado, Mauri? Você pode? Quinta-feira o quê? Uma e meia da tarde? Uma e meia. Dá um beijo. Está tudo bem. Vai indo bem. Está correndo bem. Ainda ficava falando com ninguém ele estava falando. Ele era um ator também. Inclusive, você falou para ele que estava gostando muito da festa, que a Goa ia participar nos próximos anos, que a festa é fantástica. É isso eu falei. Isso eu falei para Ediçá também. Falou que o ano seguinte ia fazer um negócio bem maior e que eu não estava levando muita fé assim, mas quando ele deu entrevista no Amauri, que falou tudo, que falou aquilo tudo, eu disse, pô, a Amauri conhece a família inteira, conhece todo mundo. Parabéns à Goa, porque a Goa está passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Goa? Qual é o segredo da Goa? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então, nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Vocês têm metas internacionais? Temos. Agora, no próximo ano, nós até estaremos entrando nessa banca de boa internacional com algumas aeronaves, que nós ainda não decidimos qual modelo, mas nós estaremos entrando sim na linha internacional. E diga uma coisa, quantas aeronaves hoje tem a frota da Goa? Nós estamos com 10 aeronaves, todas, são Boeing 737-700, e estamos recebendo mais 4 até o final do ano. Até o final do ano. Onde é que está a Goa aqui? Onde é que está a Goa aqui? Me mostra a Goa aqui. Onde está a Goa aí? Está a Goa aí? Essa é a nossa empresa. Parabéns, Henrique. Leve o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da Goa. Levarei e é um prazer estar com você e sempre que precisar pode contar com a gente. Goa e Goa. Show de bola em aviação. Show de bola. Não, mas isso eu sabia que era verdade. Isso eu sabia que a Goa comprou os aviões no cast, eu sabia. E nem passava pela cabeça de ninguém que aquela pessoa pudesse ser um impostor. Olha, o Henrique, eu nessa viagem estou aprendendo a admirar cada vez mais o Henrique, que é um dos diretores do Grupo Áurea, que é um dos diretores da Goa, é um dos donos da Goa, não é? Que é uma companhia aérea que está fazendo bonito nos céus brasileiros pela sua atuação. Mas todo mundo sabe que a família do Henrique, a origem da família é transporte de ônibus. E eles têm uma das maiores frotas da América Latina. Você nem sabe, né, quantos ônibus o seu pai tem, o Clotantino? Não, não sabemos. Não sabemos ainda. Temos um número aproximado. Mas tem um número, é uma coisa que vocês falaram que vão fazer. A revista Veja, inclusive, publicou. E eu quero estar presente nessa. Foi uma espécie de bravata. Que é o seguinte, eles disseram que se enfilerar todos os ônibus, todas as unidades das diversas companhias que integram o Grupo Áurea, os ônibus vão cobrir uma distância que vai de Uberaba... A São Paulo. Não é possível. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Quem fez essa bravata na companhia? Não, não, não foi nem na companhia. Foi um comentário da imprensa e um comentário até dos nossos concorrentes. Que falaram, pô, não tem como concorrer com eles, porque se eles enfilerarem os ônibus, eles vão de Uberaba a São Paulo. Ah, agora que eu entendi. E isso nos despertou uma curiosidade, realmente, de enfilerarmos todos os nossos ônibus para ver até onde chegaremos. É verdade que vocês já conversaram, até com a polícia rodoviária, para ver se há viabilidade de se fazer essa promoção? Estamos, estamos em conversação com eles. É bem adiantado até. Acredito que num breve espaço de tempo aí a gente vai conseguir. E estamos tendo toda a cooperação, porque vai ser realmente uma operação gigantesca. Acho que ele tinha um fascínio pelo gênero do meu programa e achou que quando ele voltasse para o Rio de Janeiro, ele ia se sentar na poltrona dele, ia se ver na entrevista comigo e ia, certamente, morreria de rir com tudo que ele tinha feito. E eu ia fazer aquilo um fato mais cômico ainda, porque eu ia chegar para os meus amigos e eu falava, assiste a televisão, não sei onde é que eu estava. Se eu falasse, vocês não vão acreditar, então vamos ver aí. E eles viram? Acabaram vendo depois, né? Acabaram vendo, depois fui preso. Mas daí já não teve a mesma graça. O avião já era de um usineiro, o Eduardo Farias. E o Eduardo, eu acho que viu em cima disso, abrir portas para outro business, outras coisas. Falou para o cara que não se preocupasse que ele tinha um avião à disposição. A Marinara tinha uma filhinha de, sei lá, dois anos e ela tinha que voltar por causa da filha. O que ele fez? Mandou o Sightation decolar. Leva o Mauri, o Mauri já estava querendo ir embora. Não, você não vai de avião. Você vai no meu avião, para o Mauri. E se eu estava junto? E nisso, o pessoal viu que era verdade. Porque ele não sabia do negócio que estava pegando o avião do Eduardo Farias. Achava que era dele. Eu lembro dele mostrando, ó, está ali meu jato. A gente decolando no aeroporto. E ele mostrando, ó, aquele jato ali, comprei do comandante Rolim. O cara é muito bom de conversa. E aí viemos. Quando a gente estava se aproximando já, eu tinha ligado já para um amigo meu. E ele pegou a gente no aeroporto e fomos direto para o porcão comer. Entramos no porcão, estava o Marcos Frota. O Marcos Frota é meu camaradaço. O Marcos Frota estava lá sozinho no porcão, comendo e tal. E aí a gente se sentou na mesma mesa. Apresentei, pô, Constantino, dono da Gol Marcos Frota. Tem circo, né? O meu circo está patrocinado. Isso era uma segunda-feira. Eu tinha um evento em São Paulo, que era no Transamérica. Ele convidou todos para irem no jato dele, para São Paulo, para esse evento. E nós marcamos, tipo, sete horas da noite, no Santos Dumont. E aí a gente chegou lá na sala e tal. Ele estava lá resolvendo, ele estava estressado, falando que tinha dado um problema na turbina, que recém tinha sido feita a revisão, que estava na garantia ainda. E que tinha apresentado um problema e que não dava para decolar. Na verdade, tinha estourado alguma coisa, claro. Era para ele ter previsto isso. Segunda-feira, sete horas da manhã, começou a dar o rolo, porque não tinha avião para levar 30 ou 25 pessoas que estavam lá. E aí começou aquela confusão e ligaram para mim. Fui atrás de saber onde é que estava o Henrique Constantino. Eu fiquei sabendo que ele estava no jato do Eduardo Farias. E aí ele já estava com o pessoal do Rio de Janeiro, que era o Marcos Frota, Carolina Digna, não sei. Tem alguns artistas com ele e ele já quer levar o pessoal para São Paulo. Ele pega, chega para mim e fala, passa teu cartão aí, que a gente vai ter que ir, vamos decolar. Eles estão me indenizando, eu já acionei meu jurídico. Só que a gente vai numa zona líder mesmo. Passa teu cartão aí, que depois a gente acerta. E aí a gente ia decolar. Aí a gente está ali, cartão passado, tudo certo, entra o federal. Aí ele entrou na sala da líder, os policiais do federal. Ele olhou para mim e tal, ele saiu, daí ele voltou. Ele voltou, ele pediu identidade de todo mundo. Eu ia passar batidão ali. Estava com documento falso. Foi aí que o Marcos Frota, boca aberta, falou, não, ele é o dono da Gol, não conhece. Aí o agente federal era dono da Gol. Falou com uma energia, assim, com uma... Esse cara é o dono da Gol, cara. Quase que um desespero, né? Pelo amor de Deus, para de fazer isso que você está fazendo, porque você está pedindo documento, está causando constrangimento com o cara que é o dono da Gol, um grande empresário. Aí chamou o funcionário da Gol, não, senão é dono da Gol, não. E eu falando para o policial federal, rapaz, isso é uma brincadeira. A gente ia embora, estava vivo e falou, não, não, não vai. Saiu, mas na pose, não perdeu a pose. E saiu de cena. Assim, está tudo certo, está tudo bem, já estou voltando, vou me marcar. Você me ligou e falou, está tudo bem com você? Ficou até preocupado, não é? Não, está tudo bem, por quê? Olha, eu quero te avisar que o fulano de tal não é o filho da... Aí me contou toda a história, eu fiquei pasmo, não é? Sabe o que me ocorreu? Me ocorreu que eu entrei com esse cara, fiz um voo de helicóptero com ele, ele pilotando. Aí eu falei, meu Deus, esse cara é um psicopata, é um louco. E ele voou pela costa o tempo todo, dando demonstrações de alta habilidade como piloto de helicóptero, não é? Então, eu, minha mulher, o Ricardo Macri, que virou subsecretário dele lá, e a gente foi para o Naná. Aí eu fiquei pensando, imagina se esse cara é um psicopata, ele fala, vamos ser manchete, já quer para ser manchete mesmo? Vamos ser manchete. Puxa o mancho, joga o agão no cu. Aí eu fiquei pensando essas coisas. Eu tive que ir depor no fórum. Aí eu fui para o fórum e contei exatamente essa história aqui, desse jeito. O juiz queria, a assistente estava gargalhada, ele olhou muito sério, me deu uma cumprimentada. Deu para ver ali que ele ainda tinha aquela vontade de me ajudar e aquela compaixão. Lembrei agora o adjetivo que eu queria. Compaixão. Ele tinha aquilo, ele tem coração. Engraçado, né? Ele tem coração. Ele tocou no meu, em algum depoimento, ele tocou no meu nome ou não? Muitas vezes. É? Muitas vezes. É engraçado, que depois desse episódio, eu vim conhecer o Henrique Constantino no casamento do Peixinho, que casou com a fila Antônio Armílio. E eu estava sentado em uma mesa e ele chegou e falou, prazer Edson, eu sou o Henrique Constantino. Então a gente começou a rir. Ele fez, é, pô, eu queria fazer tudo o que aquele cara fez e ele fez tudo por mim. Olha aqui, prestem atenção na história que eu e o Edson vivemos durante o Recifolia. Depois de três meses, o Maurício encontrou comigo em Itaparica, eu ia passando, ele me chamou, isso já gravando. Aí ele falou pra mim, Edson, você agora vai ter que falar, que eu vou falar também, que eu paguei o mico, você também pagou o mico. Eu digo, pô, Maurício, você tá gravando isso aí? Eu não queria fazer. Eu não queria fazer. Eu disse, pô, Maurício, você tá gravando isso? Ele falou, estou gravando. Isso é bom, vamos esclarecer esse negócio, porque eu paguei o mico e você também pagou o mico. Agora, verdade seja dita, ele não machucou ninguém, deu um prejuízo danado pra... Porque eu mesmo, eu voltei de Recife pra São Paulo num jato, que ele fez questão que eu voltasse. Falei, não, mas eu não preciso de um jato pra voltar pra São Paulo. Não, eu quero te homenagear, quero que você volte num jato a convite da Gol, serviço de primeira classe. Voltei no jato, tirei o sapato, quero voltar pra... Que maravilha quando a gente conhece pessoas poderosas. Acho que valeu a pena essa condição pra depois ser mandado lá pra Bangu? Pois é, eu não fui mandado pra Bangu especificamente por aqui, não. Sim, porque eu era foragido, né? Mas... Não me arrependo, não. Não me arrependo, não. Valeu a pena. Valeu. Valeu. Tanto que você tá aqui. Na prisão, Marcelo foi chamado pra depor na CPI do narcotráfico. O deputado Algacir Túlio chegou a dizer que se as histórias dele fossem confirmadas, seria um dos maiores escândalos que o Brasil já viu. Ao contrário do que a CPI disse que eu me ofereci pra depor, eu não me ofereci pra depor. Eles foram intimar. Eles me fizeram uma proposta, que eu desse um depoimento contra uma pessoa que eles estavam perseguindo. Em troca disso, eles me ajudariam. Eu fiquei do lado da justiça, contra quem deveria tá fazendo a justiça, né? E acabei desmascarando todos esses deputados aí. Eu tava depondo na CPI do narcotráfico, mas eu nunca acreditei, porque o Marcelo... Dez coisas que ele falou, onze é mentira. Então eu nunca acreditava nada no que ele falava, né? Tanto que ele foi, se propôs a depor nessa CPI do narcotráfico, mas na realidade eu acho que ele não sabia nada, porque ele não falou nada. E o alberghete, na hora eu falo, é, ele não falou nada, ele queria aparecer. Em Bangu, Marcelo dividia a cela com dois integrantes do PCC. E por isso, as pessoas achavam que ele também era do PCC. Marcelo nunca desmentiu. O complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, amanheceu cercado pelo batalhão de operações especiais da PM. Na noite de ontem, um grupo de presos tentou fugir pela porta da frente, usando fardas de policiais militares que fazem a segurança da cadeia. Lá dentro eles tomaram a roupa do polícia e saíram com roupa de polícia por aqui. Para impedir uma fuga em massa, os policiais atiraram. Mas ainda assim, dois detentos conseguiram escapar. Aconteceu o seguinte. Quando os policiais militares foram rendidos, eles deveriam render os policiais e ficar com os policiais no chão, para ir embora todo mundo. Eu não iria embora naquela, já estava com a minha cadeia vencendo. Quando eles saíram, que eles fugiram, que eles passaram o primeiro portão, dominaram os outros policiais, eles não tiraram as armas, os policiais saíram correndo. O que aconteceu? Os policiais levantaram com as armas no busto. Quando veio vindo o resto, metralharam, todo mundo que vinha ali, atiraram no portão. E aí se tornou a rebelião pelo fato de a gente não poder deixar os policiais entrarem dentro da cadeia de noite. Ia ser um massacre, né? Quando se iniciou a rebelião, eu me lembro que Isaías do Borel, que é o chefe do Comando Vermelho, ele ligou para a cadeia. O Isaías estava no telefone com o Bereco, que era o presidente da cadeia. O Bereco ouvi que ele não sabia o que fazer. Falei, peraí, Boreco, dá o telefone e falei, ó, Isaías, porra, já tive a minha rebelião e tal. Ele falou, então, porra, comande isso aí, não deixe essa cabeça de bagre comandar, não. Na hora, foi uma coisa impulsiva. Eu tomei as decisões ali, imediato. O que eu falei, ó, ninguém quebra nada, não põe fogo em nada, calma. Aí cheguei lá, um refém estava com um revólver na cabeça, tirei o revólver da cabeça do refém. Falei, cara, para, tá louco, vem pra cá. Peguei o refém, fui lá, levei na minha cama, sentei ele lá. Aí fui lá, peguei outro, refém trouxe. Daí tinha um lá na portaria, que era o dono da cantina, que estava com o revólver na cabeça, assim, também. Eu cheguei e falei, cara, vem cá. Os caras, não, não, rapaz, dá licença que eu vou levar ele pra lá. Não, eu não tenho medo, só? Não, eu não tenho medo. Nisso chegou o diretor da cadeia, junto com o coronel da PM. E ele falou, quem tá no comando? Aí ninguém falou, ele perguntou, quem é que tá no comando? Eu falei, sou eu. Aí ele falou, então, eu tô tranquilo. Porque você é inteligente. A rebelião foi liderada por um preso conhecido como Juliano, e que deu uma entrevista coletiva no portão de acesso da prisão. A primeira reivindicação é essa. Nós queremos um mutirão de advogados pra resolver isso, pra colocar as pessoas no regime adequado. Se o juiz, se a sentença coordenatória, designa um regime, esse regime tem que ser cumprido, e se não for ele fechado, a pessoa tem que seguir a destino. A segunda reivindicação nossa é em questão da alimentação. As empresas têm contratos milionários com o governo pra fornecer comida para os presos. Isso não vem sendo cumprido de forma adequada. Estão fornecendo uma alimentação que não é azeda, estragada, com bicho. Muitas empresas não estão cumprindo aquilo que está no contrato. E ameaçou comandar novos motins. Muitos funcionários do sistema estão esculachando os presos, não estão respeitando as famílias, estão humilhando. Isso não vai ser aceito mais. O que houver de represália contra nós agora, a nossa forma de resposta vai ser essa. Juliano disse que as organizações criminosas Comando Vermelho e PCC estão se unindo. Já se unindo. Já estamos unindo. Somos uma família só. O Brasil foi. Nós ainda somos em poucos do PCC aqui no Rio de Janeiro. Mas é uma família só. A nossa maioria está na liberdade, graças a Deus. A nossa entrevista acabou agora. O pessoal passou umas reivindicações lá de maus-tratos e tal. Fui dar passeio essas reivindicações. E entrei para dentro da cadeia e entreguei a cadeia. Entreguei a cadeia com duas armas e um celular. E três armas feitas de papelão. Não entreguei todas as armas. Uns 15 dias depois, fizeram um túnel em um dos pavilhões. E fugiram em 14. Eu tenho claustrofobia. Eu não quis entrar dentro do túnel. No outro dia, a tropa de choque entrou. Me pegou e... Eu apanhei das nove da manhã às cinco da tarde. Fui mais visado porque eu fiz a negociação da rebelião. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu achava justo eu estar apanhando, senão eu não fui embora. E a polícia quebrou a cadeia inteira e não achou as armas. Aí é aquilo que eu disse para você. Eu não posso... Existe uma coisa que eu não posso fazer. Se eu achar que eu não vou conseguir fazer, eu vou fazer até eu conseguir. Eu decidi que eu ia... Eu ia... Participar. Ia coordenar, ia fazer uma fuga. Ia soltar todo mundo. Nós chamamos o policial para dentro, dizendo que não estava passando mal. Aguentamos os dois ali. Tinha mais cinco irmãos lá fora, né? Que eles aguentaram os guaritas. Mas foi tudo cronometrado. Porque lá é um prédio assim. Aqui está... O presídio, o prédio. E aqui é o pátio, né? Então você entra por aqui. Então ficou um preso aqui olhando para ver se só vinha dois realmente para atender. E quando os dois entraram na galeria, a gente pegou. Então a gente sabia que não tinha ninguém olhando aqui para alertar, né? A gente já daqui já foi com eles. Daí já fomos aguentando por etapa, né? E me quebrei tudo, né? Aquele matão de bangu ali é terrível. Um dia para o outro, né? No mato, né? Não levei tiro porque eu fugi pela rede de esgoto. Atravessei e tal. Pulei na rede de esgoto e até que assim, né? Andando até aqui. Sujeira, esgoto. Todas as cadeias ali. Eu quietinho, só com a pistola. Não, quem entrou no esgoto eu ia mais um. Achei que se pegasse eu ia me matar. Tanto que liguei para minha mãe. Pedi desculpa para ela não ser o filho que ela imaginava que eu seria, né? Mas acabou que... Acho que o homem lá em cima tem um plano na minha vida que não quer deixar eu partir, não. É de madrugada, uma hora da manhã. O que que ele falou? Falou, mãe, mãe, acabei de fugir. Está um tiroteio aqui. Se eu não ligar até amanhã uma hora, é porque eu morri. Porque eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar vivo. Daí no outro dia, uma hora da tarde, ele ligou. Ah, estou tranquilo aqui. Você ficou apavorada que me falou isso? Olha, eu me programei para me desligar um pouco. Do Marcelo. Porque eu vi que não tinha jeito. Não tinha jeito. A vida que ele escolheu e não tinha jeito. O que que ia fazer? Não tem jeito. Não tem jeito. Eu ia me matar, me descabelar. Eu que estava no pneu, né, Daí? Ele disse que ele pediu desculpa nessa ligação. Que ele pediu desculpa de não ter sido filho. É, não ter sido. É. Aí eu... Ele falou mesmo isso? Falou, falou. Falei, ó, Marcelo, só Deus. Só Deus. Para te proteger. E você escolheu a sua vida. Eu sempre falei. Um dia eu disse assim para ele. Marcelo, você não tem medo de morrer? Você apronta tanto rouba de pessoas, da calota em pessoas, assim, da calota em policiais mesmo. Essa pessoa, eles vão ter... Um dia você vai... Amanhã você acabou a caixa de formiga. Você não tem medo de morrer. Ele falou. Mãe, eu já estou morto. Por que a senhora acha que ele faz? Porque ele sabe que, de certa vida que ele leva, uma hora vão apagar ele, né? E ele falou, eu já estou morto. Então eu prefiro viver 30 anos bem do que 70 mal. Foi preso em São Paulo por não pagar uma conta numa boate. Em seguida, foi mandado para o centro de triagem de Curitiba, que foi onde eu o conheci. É, pô. Tem mais fotos? Tem mais fotos. Tem quatro páginas. E como é que tiraram essas fotos suas? Não, essa aí montaram. Fizeram uma montagem. E quem é a loira ali, cara? Essa é a Joana Prada, feiticeira. Passei um ano fazendo entrevistas com o Marcelo, sua família, policiais e pessoas enganadas por ele. Quando já estava quase terminando, resolvi fazer uma experiência. Será que um malandro como o Marcelo cairia numa pegadinha? Vamos ver o que a senhora Mariana Cautabiana está mandando. Deve ser um cheque de 15 mil reais aqui por bônus. Bonificação? Bonificação. Naquele papel estava escrito. E se eu te disser que eu trabalho na Globo e essa história de livro não passou de uma pegadinha do Faustão? É, eu te mato. Eu te mato. Não, tá bom, tá pagando, tá mais pegadinha. Paga, tá valendo tudo. Mariana, já que você me mandou isso aqui pra me fazer uma sacanagem, vou te dizer. Aquela vez que eu te assustei dizendo que a pessoa tinha vindo aqui, ela não tinha vindo. Foi só pra te sacanear também, tá? Em 2007, a minha história do Marcelo acabaram se cruzando. Ele estava na cadeia quando me pediu uma revista Veja que falava sobre o acidente da TAM que matou 199 pessoas. Ele ainda não sabia que eu tinha perdido dois irmãos nesse acidente. Mandei a revista e pedi pra ele fazer uma análise do que poderia ter acontecido naquele dia. Ele me mandou uma carta de seis páginas. Em primeiro lugar, o que você me mandou é a gravação do voice recorder, que grava somente as conversas da cabine de comando. Dizem que sumiu um trecho de conversa anterior às 18 e 18. Faz sentido. Às 18 e 20, um tripulante entra na cabine e pergunta onde será o pouso. Se o voo era Porto Alegre-Congonhas e o comissário entra na cabine e pergunta onde será o pouso, é porque durante o voo o comandante já tinha manifestado sua dúvida de pousar ou não em Congonhas e transmitido isso aos seus tripulantes. É mais do que plausível acreditar que este comissário tenha consultado o comandante durante o voo e este o tenha informado que aguardava instrução do Departamento Operacional de Congonhas. Se não, por que sumiria este trecho da conversa? Se o avião estava pousando, todos os passageiros estavam sentados e com os cintos de segurança travados, inclusive os tripulantes. A porta da cabine estava fechada. O voice recorder grava somente os sons da cabine. Portanto, tinha uma mulher na cabine, junto com os pilotos, sentada no jump seat. Provavelmente era uma comissária que estava voando de extra. Mas isso é proibido, desde o atentado de 11 de setembro. Sugiro que você peça para a deputada Luciana Agenro perguntar ao brigadeiro Kersul do CENIPA desta forma. O voice recorder grava somente as conversas da cabine? Ele responderá que sim. Se os tripulantes técnicos eram homens, por que a voz feminina ficou gravada no voice recorder? Havia uma mulher sentada no jump seat? Isto é permitido? Apesar de eu nunca ter voado um equipamento Airbus, posso lhe assegurar que é um dos aviões mais automatizados que existe. Vários acidentes vêm mostrando que os pilotos estão se tornando reféns da automação. Mas isso vou deixar de lado. No caso desse acidente, houve não só falha humana, mas com certeza falha do equipamento. Os dados da caixa preta não terem sido divulgados, e a TAM já ter se mostrado pronta a indenizar as famílias, assumindo praticamente sozinha a culpa, é uma clara tentativa de evitar que a Airbus sofra qualquer dano. Logicamente, é mais lucrativo para a TAM assumir sozinha a culpa e levar muita grana ou aeronaves da Airbus. A imagem da TAM já está arranhada. Mas e a da Airbus? Fiquei impressionada com as cartas do Marcelo, mas o que mais me impressionou é que mandei todas as perguntas sugeridas por ele para a CPI aérea e nunca tive resposta. Depois disso, aconteceram vários outros acidentes com aeronaves da Airbus, e muitas pessoas morreram. A TAM, que na época do acidente tinha em seu site como o mandamento número um nada substitui o lucro, mudou para o cliente tem sempre a razão. Tarde demais e triste demais Dois anos depois da análise feita pelo Marcelo, a teoria dele foi comprovada pelo laudo oficial da aeronáutica, que foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo. Meu pai deu uma entrevista para a revista Exame, contando como era tocar o negócio da família sem os dois filhos ao lado. Ele disse que se sentia como um palhaço, sorrindo por fora, mas em carne viva por dentro. Um ano e meio depois, ele teve uma doença chamada Síndrome da Pele Escaldada, e durante o tratamento acabou tendo um ataque do coração. Eu sobrevivi a esses golpes duros da vida, e o livro fez mais sucesso do que eu imaginava. Entrou para a lista dos dez mais vendidos do Brasil. Na verdade, esse livro vai ser uma falta de ética até, profissional com os estelionatares, porque depois que quem lê esse livro não cai mais em golpe nenhum. Eu vou pedir para abrir o som do Chiquinho, do meu Chiquinho, Oliveira do Trompete, que acabou de informar aquele que conheceu essa figura, foi Chiquinho? Eu vi, ano passado. Ele falou. Ele se apresentou como empresário de uma banda de rock, de uma dupla sertaneja, e me contratou para tocar, para participar lá no show. Te contratou? É. E aí? Mentira, né? Mas você foi? Não, não. Fiquei sabendo que era mexer. Ele pagou champanhe para todo mundo no bar, foi uma beleza. O Jô Soares chegou a comentar comigo. Esse cara daria um belo escritor. Contei isso para o Marcelo e ele me disse que gostaria de escrever um romance. E não é que ele escreveu mesmo? O livro Fábrica de Monstros foi publicado pela mesma editora do Vips. Eu não sou mocinho da história. Pelo contrário. Eu não penso num filme onde eu seria um bandido mocinho. Não. Tenho a plena convicção de que eu sou criminoso. Eu tenho que pagar um dia por tudo isso que eu fiz. Eu vou pagando a prestação. Eu não imagino um filme em que o bandido se dê bem. Assim como eu não imagino também que no final da minha vida eu me dê bem. Sabe? Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Não sei. Eu sinto que o Marcelo realmente... Se encontrou. Se encontrou. Aprendeu a lição. Se encontrou. Encontrou uma coisa que ele gosta de fazer. Que é escrever. Aqueles que apostaram que o Marcelo voltaria ao crime se enganaram. Eu tinha certeza que ele não pisaria na bola. Seus golpes sempre têm um certo glamour. O que poderia ser mais VIP do que ter sua história transformada em livro, filme e documentário? Nenhum golpe superaria isso. Ou talvez o filme seja o grande golpe. O produtor é o Fernando Meirelles do Cidade de Deus. O diretor é o Tunico Melo. E o ator principal é o Wagner Moura. Com um time de peso desses por trás, o Marcelo provavelmente vai ficar famoso no mundo todo. Sinceramente, você acha que ele estragaria isso tudo com algum golpezinho? Eu acho que não. Pois é. Esse era o final que eu estava prevendo. Mas o Marcelo já estava no regime semi-aberto quando foi pego aplicando um golpe miiixo que nem vale a pena contar. Viu o Marcelo dando uma entrevista toda satisfeita em Rondônia, na prisão de Jaru. Você apareceu no Fantástico, Domingos? Apareci duas vezes no Fantástico, uma vez no IA Direta, uma vez no Globo Repórter, uma vez no Jô Soares. Olha. E acho que uma entrevista a ver quatro vezes no Jornal Nacional. E uma no Jaru Online. Jaru Online? Jaru Online. Jaru Online. Jaru Online. Olha que bacana. Eu não sei, vou mandar um e-mail para vocês. Ele nem parecia a mesma pessoa que fez uma análise brilhante sobre o acidente da TAM e as falhas da Airbus. Desculpa, Marcelo, mas para uma pessoa tão genial, a sua escolha não foi nada inteligente. Você tem conhecimento de algum estelar na TAM no Brasil? Que esteja bem, que esteja tranquilo, que está dando certo, que tenha sido pego até o presente momento? Rapaz, Brasília tem bastante, hein? Ah, isso é verdade. Mas só que eu não posso citar o nome não, só de processo. E é verdade. É verdade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL